Coisas, você disse que tinha algo a falar sobre essa partida. Então, estamos aqui todos ouvidos para saber o que você tem a dizer sobre essa partida. Então, quando o jogo acabou, eu não desliguei. Eu fiquei lá na KZTV vendo o que acontecia no campo, né? E eu não sei se vocês viram que o treinador, ele ficou absolutamente sozinho. Ninguém foi abraçar ele. Ele ficou isolado. As atletas se abraçaram entre si, fizeram a foto só com elas. Ele foi, houve um aglomerado de homens da comissão técnica, que são muitos na França, mais de oito, eu contei ali, podem ser mais até, se abraçando. Ficou até um clube do Bolinha, sozinho, pulando como uma almôndega. E as mulheres confraternizando sozinhas. O Wilda saiu desse grupo, desse almôndega de homens, e foi em direção, muito timidamente, às mulheres. E foi solenemente ignorado. Uma a uma, olhavam para ele e não iam falar com ele. Então, assim, é óbvio que alguma coisa está acontecendo. A gente sabe o que aconteceu antes. Foi uma manifestação coletiva para que ele saísse. Muitas atletas, algumas, como a Luciana falou, dizendo, eu não vou para a Copa, como não foram. Se acontece isso num time masculino, dificilmente o treinador fica. Mas como são mulheres, não basta que uma reclame, que duas reclame, que três, precisa de cem. Se cem não se manifestarem, então não está valendo, gente. Então, deixa o homem aí comandando. Me parece que esse time está vivendo uma espécie de anarquia. Se elas forem indo, elas vão fazer uma história delas ali, uma outra história. Anarquicamente. Vão chegar anarquicamente. Porque o que se viu ontem... Depois, eu não sei se dá para recuperar essas imagens. Vocês entrem lá no Google, tentem ver. Porque essas imagens valem mil palavras. Já está no Twitter, inclusive. Ah, olha só. É isso. Está tudo ali. Já viralizou. É, porque está na cara. Está na cara. A seleção da Espanha está indo a despeito do Vilda e da comissão técnica que ele formou ali. Que é majoritariamente masculina. Porque são particularidades do futebol feminino ainda. Lamentavelmente, a gente teve o treinador da Zâmbia acusado de abuso sexual. Por jogadoras. E como ele estava ali. Dando entrevista. E a FIFA proibiu que se falasse desse assunto. Então, a luta ainda é longa. A Copa é um sucesso. A Copa está sendo vista por muita gente. Os jogos estão maravilhosos. Mas o machismo está borbulhando. Ele está ali. Promovido pela FIFA, promovido pelas confederações francesas, a da Zâmbia. Enfim, tem tudo. Tem na Brasileira também. Então, a gente tem que ficar atenta a isso. Porque eu fico dizendo assim. Não tem volta, né? Não tem volta. Se conquistou, a gente conquistou. Eu não acho que a gente vai voltar. Eu vi muita gente falando depois que o treinador da Jamaica falou. Eu temo pelo futebol da Jamaica. Sim, a gente precisa ficar atenta. É preciso estar atento e forte. E seguir. Mas se a gente continuar atentas e fortes, não tem volta. Então, essas particularidades. Foi muito constrangedor ver. Eu não estou falando que as jogadoras da Zâmbia estão erradas, não. Acho que é uma reivindicação assim. Se você não ouve a classe trabalhadora, você vai ouvir quem? São elas que estão dizendo. Não está bom do jeito que está. Você vai falar. Não. Vai lá. O corpo diretor não decidir. Não. Vamos continuar assim. Vocês fiquem aí quietas. Que quem decide somos nós. Então, está errado. Agora, elas estão jogando contra o treinador. Não sei se elas estão fazendo o que ele recomenda, então. Mas me parece que não. Para quem não acompanha essa história, 15 jogadoras da Espanha pediram a desconvocação porque estavam contra o Jorge Vilda, que é o treinador. Elas alegaram questões de saúde mental. Disseram que ele tinha um comportamento ditatorial, um excesso de controle. Isso deu um grande rebuliço na Espanha. Algumas jogadoras voltaram. Algumas ficaram, de fato, de fora da Copa porque se recusaram a voltar. E, ainda assim, a Federação Espanhola se negou a demiti-lo. Então, a Federação Espanhola ficou do lado do treinador mantendo ele e contra as jogadoras. Mas também é impressionante como elas estão superando isso para conseguir a campanha que elas têm. E, ainda assim, né?